...da Ivone, da CONFAP, para fazer a abertura do seminário agora do segundo dia e depois a gente vai passar para três exemplos que são considerados exemplos de sucesso, de projetos de cooperação entre Brasil e Europa no tema de urbanização sustentável. Ivone, a palavra é sua. Se você quiser, eu posso mudando para você os slides ou tem esse aqui também para... Está ok. Está ok? Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço o convite para fazer essa abertura. Eu sou Ivone Rezende Diniz, sou professora da Universidade de Brasília e atualmente sou a presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Estou aqui representando o CONFAP porque tanto o presidente, o Sérgio Gargione, quanto a Maria Zaira não puderam estar presentes. Eles pediram desculpas, gostariam muito de estar aqui, mas eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que é o CONFAP. O CONFAP é um conselho de todas as fundações de Estado de apoio ou de amparo à pesquisa científica e tecnológica e de inovação no Brasil. Nós temos uma fundação em todos os estados, exceto Roraima, por enquanto. Mas a gente está trabalhando para que a gente tenha uma associação dessas, uma agência em cada um desses estados. O seguinte, por favor. Então, aí, para vocês verem, o presidente do CONFAP atualmente é o professor Sérgio Gargione, que no momento também é o presidente da Agência de Santa Catarina. E a Maria Zaira é a vice-presidente e ela é a presidente da FAPEG, que é a agência de Goiás. E aí atrás tem a presença do Mário Neto, que todo mundo deve conhecer. Ele é o coordenador da área internacional do CONFAP. Seguinte, por favor. O CONFAP, ele tem reuniões regulares, mais ou menos quatro vezes por ano. O último ocorreu agora lá na Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, chamado FAPEAL. Ocorreu agora em novembro. E nesses encontros, normalmente, vão os presidentes e os coordenadores da área de Ciência e Tecnologia para tratar dos assuntos comuns a todas as FAPEs do Brasil. O seguinte, por favor. O CONFAP, atualmente, é um conselho bastante importante, porque tem mais ou menos um assento em 20 instituições ou organizações que são planejadoras estratégicas dos programas de desenvolvimento. E como ele reúne todas as associações de todos os estados, tem tido uma influência bastante boa na Ciência e Tecnologia do país. e também, dentro do CONFAPE, a gente tem tido uma cooperação internacional agora maior, de modo que a gente, atualmente, quase todas as FAPEs podem ter os seus convênios internacionais por intermédio do CONFAPE. O seguinte, as iniciativas que a gente considera também como sendo substancialmente importante foi a proposta da nova legislação de Ciência, Tecnologia e Inovação. Parte dessa proposta, que foi uma emenda à Constituição, já foi aprovada pelo Congresso. Então, politicamente, o CONFAPE tem um papel bastante importante nessas iniciativas de legislação. A formação desse conselho iniciou-se em 2006 e o primeiro acordo de cooperação internacional que o CONFAPE fez ocorreu em 2001, em 2011, com a França, com o Centro de Pesquisa Científica, e esse atualmente foi renovado. Inclusive, a FAPE do Distrito Federal, esse ano, está fomentando um desses projetos que foi selecionado nesse acordo internacional. Seguinte. Então, os nossos parceiros principais, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, é através, principalmente, do Fundo Nilton, mas nós já temos três conselhos que a gente já tem uma cooperação técnica, que é o Conselho de Pesquisa em Medicina, o Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais e Econômicas, e o Conselho de Biologia e Biotecnologia, todos do Reino Unido. Na França, nós temos esse convênio que eu falei no slide anterior, com o CNRS e também com o Instituto INRIAR, e nos Estados Unidos, é com a Fundação Bill e Melinda Gates. Recentemente, em 2015, foram assinados acordos de cooperação com a Rússia. Com a Rússia foi com o Conselho Russo para Pesquisa Básica, com a Finlândia, com a Bélgica, com a Irlanda. Recentemente, com os Estados Unidos, num programa que eles têm chamado Cinema, que é um programa de apoio à pesquisa de materiais e nanotecnologia, e tem uma... está sendo trabalhado novos acordos internacionais com o Canadá e com o Israel. Então, tem tido um trabalho intenso desde a entrada da... a fundação dessa coordenação internacional dentro do CONFAP. Seguinte, por favor. Para vocês terem uma ideia desses acordos internacionais, o que está pintado aí de verde são todos esses acordos que todas as FAPs assinaram. Então, nós temos, com o Reino Unido, só a FAP do Piauí, que ainda não está dentro desse acordo, e nós temos, com o Conselho Britânico, quase todas, com as academias, o CA, também quase todas. O Enriar, na França, com o CNRS, é que está apenas no início. Mas há uma confluência muito grande para que todas as FAPs participem desses acordos internacionais. Seguinte, por favor. Em relação ao fundo Newton, a maioria dos investimentos em pesquisa que foram coordenados pelo CONFAP e com a participação de todas as FAPs, principalmente com a questão da mobilidade e de trocas de pesquisadores, que é um tipo de workshop que é feito aqui em Brasília, por exemplo, vai ocorrer em março de 2016, um grande workshop com a parte de materiais e nanotecnologia, que está sendo financiado pelo fundo Newton e pela FAPDF. No Brasil, então, já há uma estimativa de um custo de 53 milhões de libras e, até 2016, esse acordo com o Reino Unido, a gente investiu cerca de 27 milhões em projetos com parcerias com o Conselho Britânico e as FAPs brasileiras. Na verdade, o fundo Newton tinha um período para ele terminar e o sucesso foi tão grande com esta parceria que eles estão trabalhando para que ele receba mais recurso para ter uma duração maior do que os cinco anos iniciais previstos. e todas as 25 fundações assinaram esse acordo com esses parceiros britânicos. Um dos programas do fundo Newton, é o que eles chamam de Research Links, são pequenos cursos de capacitação para que os jovens doutores e os doutorandos tenham condição de publicar os seus trabalhos em periódicos de grande impacto. Então, foram feitos aqui em Brasília, esse ano foram feitos dois desses cursos, um na UNB e outro na Fiocruz, e no Brasil inteiro nós tivemos mais de 40 desses cursos sendo realizados em todo o Brasil. Então, a gente considera esse um resultado muito positivo e no ano que vem estão iniciando os workshops, onde eles reúnem 20 pesquisadores britânicos, entre 15 a 20 pesquisadores britânicos e brasileiros, e fazem um grande workshop para a consolidação das parcerias, dos projetos de pesquisa conjuntos que serão financiados no futuro. Um outro exemplo de acordo que foi feito pelo CONFAP, que interessa bastante para esse seminário aqui de hoje, que foi entre o Conselho de Pesquisa Econômica e Ciências Sociais do Reino Unido, com o CONFAP, na qual praticamente todas as FAPs assinaram esse convênio, e aqui no Distrito Federal a gente teve uma dessas propostas recomendadas pelo Comitê Britânico, e a gente fica muito feliz porque ele tinha dois temas, poderia ser ou o que eles chamam de nexo, que é energia, água e alimento, e o outro sobre cidades saudáveis. E nós tivemos essa proposta aprovada, e é um projeto de três anos de duração, que foi apresentado por um professor da área de psicologia aqui da UNB. E não só nós ficamos satisfeitos, mas o próprio Comitê Britânico, porque ele já era um consultor conhecido lá, e será financiado esse projeto. O outro, por favor. Dentro desse, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 22 projetos sobre cidades saudáveis e nexos submetidos, 14 foram considerados meritórios, e foram, então, eles foram propostos por oito FAPs. Então, tem a FAP do Distrito Federal, que teve um projeto apresentado e recomendado, a FAP de Goiás, onde a professora Zaira é a presidente, a FAP do Rio Grande do Sul, a FAP do Rio de Janeiro, essa FAP, eu esqueci onde que era, a FAP Pesca de Santa Catarina, a de São Paulo e a do Paraná. E todos eles tiveram, pelo menos, um projeto submetido, e foram quatro projetos recomendados para o fomento. Seguinte, por favor. Isso aí até já ocorreu, essa avaliação. Acho que eu já falei sobre essas informações. Pode seguir, por favor. E o CONFAP tem um escritório aqui que funciona no setor hoteleiro sul, na quadra 6, no Edifício Brasil 21, e tem um pequeno escritório que só tem um secretário. Mas no slide seguinte, vou apresentar, no último slide, vou apresentar os endereços do presidente e da vice-presidente. O que as FAPs têm hoje de orçamento, não falo de financeiro, mas o que as FAPs hoje têm de orçamento é um recurso bastante considerável. A FAPESP tem cerca, acho que estou de conhecimento de todos, mas é na faixa de 1 bi para fazer o fomento à ciência e tecnologia e inovação no estado de São Paulo. Algumas FAPs esse ano estão passando por algumas dificuldades, mas, felizmente, no Distrito Federal, o nosso governador está respeitando a lei de repasse à fundação, e como ele também é um lutador da área de ciência e tecnologia e inovação, a gente está recebendo, e o recurso da FAPDF esse ano ficou em torno de 50 milhões. Então, considerando, 150 milhões, considerando todas as FAPs, é um recurso bastante considerável para ser investido na ciência e tecnologia do Brasil. Esse número está um pouquinho maior aí, porque o slide está baseado em um valor da Libra, de R$ 3,25, e agora ele está R$ 5,99. Mas é isso. O seguinte, por favor. Então, os contatos da Secretaria do CONFAP, aqui em Brasília, a secretaria é confap.org.br, tem aí os telefones, tem um site que vocês podem acompanhar todas as atividades do CONFAP. Depois, se vocês tiverem alguma questão a respeito, eu estou às ordens para esclarecer. Obrigada. Sejam bem-vindos e um bom congresso. Obrigado, Ivone. A gente vai passar agora para três exemplos de projetos de sucesso, de cooperação entre Brasil e Europa. A gente vai começar com a Niki, que vai falar sobre o projeto Artes. Depois, a Lucieta, a Lucieta, vai falar sobre o projeto Robin. e o David vai falar sobre o projeto Openness. Niki, o palco é o seu. Deixe-me encontrar a sua apresentação aqui. Obrigado. 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 I'm very happy to be here. on this European Union and Brazil dialogue that come from a collaborative project funded within the FP7 program of the European Commission and the project is called Artes. Artes is about accelerating sustainability transitions in city regions. So, before starting, I would like to set the scene with what we understand as a transition. In transition studies, we look very, very much in depth into understanding phenomena of radical transformations. Coming from the understanding that the current systems of our provision, they're really unsustainable, they don't meet the demands and they really contribute to exceeding our planetary boundaries. By them being very interconnected are very difficult to steer away from this unsustainability. So, at present, we do realize and we are facing a lot of crises. The social crisis with the immigrants problem in Europe to just be one sign of it is not the only one. The environmental and the economic crisis and we really realize that incremental solutions, they really don't suffice to steer clear from this crisis. We need more systemic fundamental solutions to help us change the course of action. So, with this understanding, we come that a transition is required. A transition as a fundamental change on the ways that our basic services are provided. A change in the way we are organizing, thinking and doing. And, as we simply say, in transition studies, a transformative change in culture, structures and practices. But, we look more closely into the urban sustainability transitions and we come with three overarching understandings. The first is that in order to facilitate and to enable this sustainability transition in cities, we really need to think of how to build and how to enable processes that they contribute to this avalanche of change. How incremental changes can progressively build up the broader transition. The second and core finding is that it's very important to experiment. Set up and learning from experimentation is very vital. It's not just the learning experience, but it's also to get evidence of what can catalyze transformative pathways. Third, and definitely not last, is that interventions need to be designed and need to be put in place so as to establish this positive path dependency. So short-term actions need to connect with long-term actions. And it's not only about connecting the here and now with what you want to have in the future, but it's also to think that every little action can open a pathway for more daring action in the future. And looking more closer to experimentation, we have been involved in a number of research projects before. Arts is not just one, it's one that is really relevant to the dialogue we are having today. And we look that experimentation comes in different forms. It comes from top-down, initiated by local governments, but it's also coming from bottom-up, really initiated from the civil society. And today, I'm going to give you more insights on two urban forms of transformative experimentation. Transition initiatives, that they are emergent and self-organized, and urban living labs, that are more facilitated, partnerships between local governments and civil society organizations, and frequently with businesses, and they are really mixedly organized. It does depend on the context. Why we look on this question? Why do we look on urban forms of experimentation? Our arts project started with a realization that there are cities within Europe that they really exceed the number of these experiments. They really have a lot of numbers of these initiatives, and both the governments and the civil society, they ask the question, and now what? It's not just setting up a small pilot, bring people together and change the urban landscape, but they also want to have a broader impact. They see themselves as instrumental to a broader transformation. This picture comes from Rotterdam, where a lot of abandoned buildings that are very close to the city center, this actually is just across the city center, they have been left vacant, and the city council was thinking of demolishing them. But this, of course, apart from being a really energy inefficient measure, it was also creating a black hole in the center of the city. What happened over negotiations is that civil society organizations took over the building, they pay rent to the city and to the previous owners, and they established small SMEs and transition initiatives on urban gardening on the roof. But this is not just a Dutch phenomenon, it's a, you can say, a European phenomenon. Another example that also triggered us to think about what is the future of our cities comes from our floating pavilion again in Rotterdam, where after a visioning process of the city, partnerships between civil society and small SMEs, they created the first experiment to bring about this vision. That is, this carbon-neutral, totally new technological floating urbanization pilot that triggered new developments about how you regenerate urban waterfronts in cities. So with this as a background and as a context, the basic research question we have in the arts project is how lessons, how can we learn from these initiatives? What are the lessons and how these lessons can be drawn for a broader transition to low-carbon societies within Europe? And we look on the policy, civil society and business actors and how they interact and how they establish a new landscape for governance of urban transformations. So our research mission is how to unpack this acceleration dynamics. We are doing this in five identified city regions that they have an incredible amount of transition initiatives present and also local governments that they have very daring sustainability agendas and programs in place. Brighton, Budapest, Dresden, Stockholm and Genk. And I want to take a stop here because yesterday during the questions one of the questions was about the size of the cities. And as you see here it's practically everything. It's from Stockholm that is 2.5 million and is really growing. It's a metropolitan area. It's 27 municipalities with an expected growth of 20,000 inhabitants per year to be added to the city. It's one of the fast urbanizing cities of Europe. And then you have Genk that is a really small city of 45,000 inhabitants and you might question why do you put these cities in the same mix? Because they all exceed the same transformative capacities. They really show that they go beyond the classical experimentation. So we look on finding who are the pioneering, the front-running cities on this topic and see can we draw similarities and differences? can we learn of how they operate despite the size? So if you go with size doesn't matter then you ask different questions to investigate urban transformations. So with the motivation of looking on the transition initiatives we looked on locally based activities locally based activities that drive transformative change towards environmental sustainability. Looking on multiple domains and multiple dimensions and you might say that this definition is rather cryptic. It can encompass everything but it does not. Locally based because we want to see what happens in the city. If something happens outside on the outskirts of the city it's not of interest for us. We really want to see what shakes and breaks current ways of thinking in the cities. Then we look on multiple dimensions it's not just about education but it's all about end in technology and infrastructure rules and norms routines and practices. So we take a wide spectrum there but then we look only on the low carbon domains. And this was also a very good entrance point for us to identify what are these domains that environmental sustainability is an entry point for making change happen. And we look and we theorized about how we understand these accelerating dynamics being present. And we contend with theoretical but also with empirical findings that accelerating sustainability transition dynamics are in place when we observe a fast-paced spreading of new ways of doing. Exploiting when we see that all these different actors these different initiatives in place together with a local government they exploit synergies between multiple and diverse agents of change. And also when these initiatives they exert this capacity to navigate the multilevel governance context because multilevel governance exists in every city despite if it's very small or if it's very big. But what we see is that what catalyzes this transformative process of happening is when these actors they have the knowledge the capacity and also you might say they are brave enough to actually navigate these multiple levels. And what did we see? How they do it? What are the mechanisms that they employ so as to play a role in this accelerating sustainability transitions? we saw that initiatives they are replicating so they are more of the same they repeat practices that they find appealing and useful and relevant for their own context and they do that by drawing from examples from initiatives outside their region they do it by simply copy-pasting or they do it by translating ideas forms organizations that they have seen elsewhere into their own context. then they upscale and here we see two ways of upscaling the one is the growth of members so go from nine people to three thousand people using for example organic food or being involved in regenerating reusing vacant buildings but also we saw that upscaling happens by broadening the scope of activities instead of doing for example only urban gardening all of a sudden they start retrofitting buildings including green elements this broadening of scope of activities we also see it as a qualitative upscaling then of course they are creating partnerships our initial hypothesis was partnerships between the different initiatives but what we saw from these five city regions is that partnerships actually occurred across a very diverse area of factors they partner with initiatives they partner with small medium enterprises they partner even with the municipality especially for mapping activities that happen in the city region and then we saw them being very smart and instrumentalize ongoing developments so transition initiatives what they did is that they seize opportunities either in a narrative form or in an actual form funds that exist European Union calls they partner with research partners to be part of research projects they partner with cities to be actors for capacity building for reskilling people that they have been unemployed in cities with new forms of education in order to strengthen their own activity and last the fifth mechanisms of how they contribute to this acceleration dynamics is by embedding by actually anchoring and creating inputs entry points of their innovative practices to current policy to current local ways of organizing within the city region within the city government we have evidence from the five regions that these were the mechanisms present in all of them across very different initiatives that they created actual change for local sustainability and how did we find them we went through a mapping so I found very relevant the presentation yesterday this is an example of Brighton in United Kingdom where our first mapping resulted in finding 282 initiatives that they were from covering a wide variety of domains as you might see from this figure and they were coming from civil society from businesses from local governments in Flanders where Brussels as a city is also included we found more than 780 initiatives overall in the five regions we arrived to a number of more than 2,000 initiatives identified mapped and also going through screening but of course as you understand with a three years project we cannot investigate 2,000 initiatives and how they interact and our scope was to really see the ones that they already have an impact in local agendas and local communities so we continued our mapping and made screening and this is a table one of the small tables that we have from Dresden city region so we looked on the domains and also the leadership who is on the leadership for these initiatives civil society public administration business or mixed and from looking and doing this screening we identified more or less 150 initiatives across the five regions that we did in-depth case study work with you might say okay this is a very good intellectual exercise you did a very big mapping of how awake and how mobilized and how active civil society is in Europe but what it actually means for policy mapping these initiatives what 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 we saw with our interactions with local governments helps policy and planners to identify what are the socio-ecological domains that they really require new public servicing so it's the opposite argument of what you hear especially in UK with a big society that since civil society is doing it the state is not needed it's the other way around when you see civil society stepping in very hard and very mobilized it's actually where you have to question how public services are provided so the state do have a role to play the second is that we did discover very unusual alliances we were very surprised of how these transition initiatives are very professional very organized very sophisticated on the way they create alliances the states and the local governments they were also learning by looking on how these alliances are being created and with this we start invigorating and questioning the role of civil society and the role of local government is more of rediscovering these new roles and the third on more on policy implications from our research is we did understand not only from the mapping but of course from the in-depth case study work that we are doing how trust building and collaboration works with civil society because what we understand as civil society nowadays is totally different of what was back in the 70s and if you see all the scholarly writings all the scientific writings they really keep the stereotype of the 70s of the hippies but civil society nowadays is a totally different entity are people that use social media that they are very smart in ways of organizing and very instrumental on the way they seek funds and they collaborate with research and local governments and I have six statements and I'm not going to use more time but I really want to talk about these new roles of civil society and new roles of the local government looking on the roles of civil society and this is an effort across a number of european european projects led by the arts project we see six highlights that civil society can really pioneer new solutions it can provide essential social services and the civil society organizations really step in when we have now the rollback of the state because of the austerity the third is that civil society does create sustainable solutions you can learn a lot of the innovation being established from civil society and a lot of nature based solutions are being created in these regions by civil society however sometimes there is also a tension there because they prefer to remain isolated to create silos and not to leave and not easily let other people be included in their activities so there is not just a harmonious glory story we also are skeptical on what it means for inclusivity and social cohesion in the areas but at the same time there is also a dark side civil society is also being used by other means by different actors for example for their political agendas and that leads very frequently to mistrust and they are being also left disempowered by being on the show being as showcases it also means that a lot of people who are there volunteer their time and really engage with other actors to bring about their dreams for the city sometimes they're just being overused they're being too much visited too much involved and that can also lead to eroding eroding their time and being left exhausted and then the second bigger actor when we organized a number of debates within the arts project bringing together all these actors and asking these different questions in one of these debates we brought together people from the European Commission people from local governments and civil society organization asking who runs the cities who runs this place and one of the findings is that we have new roles identified for local governments these are pictures from a number of events and dialogues that we have organized across different regions not only the arts regions and we find three distinguished new roles in sustainability transitions for local governments local governments are innovators with public policy public policy is not anymore something very rigid something very frigid something that is very difficult to establish innovation but on the contrary you can innovate with policy an example is the B plan of the city of Geng where is a platform for protecting the bees but also establishing corridors for green infrastructure across the city local governments can be facilitators of urban experimentation the future of the city program of the city of Dresden is such a platform to create seed money co-funding to experimentation on nature based solutions across the entire city of Dresden and also we see local governments more and more being able to collaborate with these transition initiatives and Stockholm Metropolitan Municipality with the Stockholm County there are examples of that they have a number of initiatives especially about social cohesion that they are engaged in partnerships with civil society organizations I'm aware of the time so I'm going to speed up even more so looking on this landscape how both the civil society and local governments they have new roles to play and they already having this role place in all the city regions that we have investigated I want to also look on urban living labs so far especially with arts project we focus a lot on these initiatives but with another project we are also having in our institute we look on how then these partnerships these experiments from local government with civil society actors look like how they are facilitated so we look on urban living labs that are exactly this sites devised to design test and learn from social and technical innovations in real time and they focus on learning by experiencing it's like learning by doing enable and facilitate the setup of new so they also act as incubators of new experimentation and it's also about sharing the knowledge and aggregate results so it's playing a role of the intermediaries look from experimentation aggregate the lessons and then share them for better policy but also for better local action and what it actually means for local governments if you have the mission about urban experimentation can you really employ urban living labs so far our answer is yes urban living labs can be part of experimenting agendas is about to tune in learning by experiencing focus on social and technological issues what about all these low carbon technologies and how can be integrated in local practice and is a lot about prototyping and prototyping done in different ways and that brings me to think in this mix of who is behind innovation and transformation in cities also asking the same question when we look on systemic solutions from the arts project a great proportion of the initiatives that we studied they are setting in place nature based solutions and from our research within arts we see that this asking who is behind nature based solutions in cities we see two distinct roles of nature based solutions in urban sustainability transitions nature nature based solutions as disruptive innovations systemic innovations that can reroute ongoing developments and be the turning points of course of actions and nature based solutions as conforming innovations systemic innovations that are complementary to existing plans but reinforce sustainability agendas and we saw that in all the cities that we are studying and all the cities that we are present and I have one slide and I'm stopping my presentation is also of course the positioning document from the commission is very directive and very guiding on how is the understanding about nature based solutions are systemic solutions but it's not that is a new kid on the block nature based solutions if we in our cities and the question is how can we scale them how can we actually create cities that nature based solutions are inherent parts of the planning the policy and the urban living and inspired by nature I have a lot of examples from Rotterdam the water squares but you can also think Sagrada Familia in Barcelona is really a nature based solution is really inspired by nature you can also look on or being assistant by nature the sand dunes motor in the Netherlands is one very big large infrastructure example you might think but also the green walls the vertical forest building of Boeri in Milan and now that is being replicated in Switzerland is also an example and when we look on coping nature including but not limited to biomimicry the living with water program in the Netherlands that also Birgit presented yesterday is also part of this aquaponics is also part of these solutions and also all these floating low carbon self sustaining water sensitive solutions are also part of this mix and with this I want to finish my presentation and say there are a lot of actions being there the thing is how do we understand how do we examine and how do we question the existing experimentation and innovation in our cities to contribute to more sustainability for the future thank you thank you very much Nikki was very very nice eu vou passar agora a palavra para Lucieta bom dia a todos é um prazer enorme estar aqui para falar com vocês de um projeto de pesquisa que a gente está finalizando as publicações um projeto de pesquisa realizada em parceria com a comunidade europeia com 12 países da comunidade europeia gostaria de agradecer a comissão organizadora desse evento ao cristiano e vône aos colegas do cg que nos convidaram para esse evento muito obrigada prazer enorme eu sou Lucheta Martorano da Embrapa Amazônia Oriental e recebi essa missão de liderar esse projeto desafiador durante quatro anos e sinceramente nesse momento é um grande prazer mostrar principalmente pra representante que está aqui da comunidade europeia os colegas tivemos uma grata satisfação de trabalhar com foram 12 países inclusive o Brasil e também a satisfação de passar para os colegas do Brasil esse desafio que foi o projeto Robin o projeto Robin da sigla inglês o papel da biodiversidade na mitigação de mudanças climáticas então é uma pergunta muito grande uma complexidade enorme e nós tínhamos o desafio de trabalhar essa questão de avaliar o papel da biodiversidade na mitigação de mudanças climáticas essas três lâminas que eu vou passar o doutor Terry o nosso coordenador mandou ontem então da apresentação que foi feita no parlamento europeu em Bruxelas há menos de 20 dias atrás então essa é a contextualização nós tínhamos o México Brasil Bolívia e os outros países parceiros europeus várias perguntas foram realizadas durante o projeto mas a dificuldade era entender na verdade quais seriam as principais forçantes ou como a gente manter a biodiversidade nessas áreas de estudo principalmente que tem ainda muita reserva como o caso da Amazônia uma reserva em biodiversidade então essa é a lógica as três lâminas do doutor Terry que eu coloquei nessa apresentação e agora vamos eu vou convidar vocês não sei se todos já conhecem a nossa Amazônia mas eu vou convidar vocês para viajarem comigo na nossa Amazônia bem a pergunta nossa foi o seguinte qual é a importância da Amazônia no efeito escala do sistema climático se nós sabemos que o padrão dessa biodiversidade ela está atrelada a essa variação de climática as espécies vão se adaptando a redução dessa variação ou seja no Equador quando você vai diminuindo a latitude você vai reduzindo as variações as oscilações climáticas essa lâmina que vocês olham a precipitação pluvial a temperatura variando se tem pouca oscilação então você vai tendo diferenciação nas espécies então o foco do nosso trabalho foi dentro do Brasil a Amazônia a Amazônia essa lâmina vocês vão ver que nós passamos por um processo de demarcação de território na demarcação do nosso território 1960 a Amazônia era considerada um grande vazio demográfico então nós temos uma responsabilidade político social dessa onde foi perdendo essa biodiversidade porque foi perdendo essa biodiversidade então essa lâmina aqui é um histórico nós temos um marco importante que foi 2004 o pico do desflorestamento na Amazônia 2006 a moratória da soja o embargo da soja e o compromisso de em 2009 da do desmatamento ilegal na Amazônia desmatamento zero ilegal então o governo se comprometeu a reduzir esse desmatamento mas não é só compromisso não é só papel temos que provar com dados quais são as forçantes os pontos de ruptura que ainda nós precisamos trabalhar e pedir apoio o mundo todo ou seja a Amazônia é nossa mas é nossa com muita responsabilidade então todos nós temos que trabalhar integrado nessa manutenção dessa biodiversidade na nossa região então nós fizemos vários questionamentos em 2010 nós temos uma nova proposta no Brasil e na Amazônia dos chamados municípios verdes com programas que apontam indicadores de sustentabilidade e nós temos a aprovação do novo código florestal em 2012 então nesse marco regulatório de políticas de enfrentamento a essa problemática no nosso bioma ok então o Brasil se comprometeu a realmente identificar e regularizar áreas que estavam áreas legal indígenas as áreas legalmente protegidas ele intensificou a demarcação de áreas legalmente protegidas então hoje a gente tem em torno de 60% da Amazônia com áreas legalmente protegidas ok nós temos aqui nesse nesse mapa uma variação tipológica na Amazônia nós temos que entender como é que é essa variação climática isso aqui esse mapa é a metodologia de Kepen mas é uma adaptação que nós fizemos lá em 93 lá no início da minha carreira científica uma adaptação porque a gente via que a Amazônia tinha padrões diferenciados e a adaptação consegue mostrar por exemplo essa área mais seca onde nós temos o ecótono bioma cerrado esse mapa que mostra para vocês aqui embaixo ele é um mapa retirado do Terra Classe o Brasil se comprometeu a reduzir o desmatamento reduzir ontem nós tivemos um seminário de manhã na CGE importante onde a gente discutiu sobre monitoramento e aí eu coloquei monitoramento e alerta nós temos que ter sistemas de alerta onde temos ponto de ruptura onde tomar medidas de ações então em pink nessa cor pink proposital está em pink para chamar atenção no bioma Amazônia nós temos áreas de savana não é desmatamento por favor cuidado quando analisarem dados de satélite imagem de satélite que você pode olhar essas áreas aqui que na imagem de satélite parece pequenina e não é são áreas consideráveis de savana não perdeu integridade é savana não é área desmatada é savana é um outro padrão de vegetação então dentro do bioma Amazônia dessa parte verde aqui esses pinks não é área de desmatamento por favor então nesse slide aqui nós temos eu separei para essa apresentação porque eu tenho toda a dinâmica da população mas para a apresentação nós temos a mudança da da população urbano rural só para essa apresentação depois nas perguntas eu tenho pouco tempo então eu tenho que mostrar para vocês que nós temos na nossa base de dados essas informações aqui nós estamos fazendo a meia culpa ou seja quais são as forçantes que nós temos é importante mostrar para vocês a dinâmica do rebanho com base nos dados do IBGE são disponíveis se nós olharmos de 1974 a 1983 eu vou passar rápido que eu quero que vocês olhem essa dinâmica então os pontinhos pequenos é tamanho de rebanho e você vai crescendo a bolinha em função do tamanho do rebanho em 84 a 93 olhem o tamanho do rebanho a dinâmica vamos voltar quem não olhou ok perfeito de 94 a 2003 a gente vê o arco do desmatamento ou seja o arco chamado arco de fogo onde foi feito toda uma campanha então nós temos de 94 a 2003 de 2004 a 2011 olhem o o padrão dessas bolinhas tamanho de rebanho a gente está olhando o que nas forçantes de nas oportunidades nós temos é um negócio oportunidade de negócio a produção está aí a área nós temos 20% desflorestado desses 20% desflorestado nós temos que trabalhar com muita responsabilidade nós temos que ter sistemas de produção sustentáveis um outro um outro uma sequência de mapas que eu vou mostrar para vocês que estão todas na base de dados Robin é a questão do foco de calor com base nos dados do INPE no DETER do INPE nós vamos olhar por exemplo 2010 2011 2012 esses focos de calor eles indicam que pode ser queimada quando a gente olha e lembra do padrão da dinâmica de rebanho pode ser queimada e pode ser limpeza de pasto se for limpeza de pasto nós estamos com um passivo um problema muito grande ambiental porque o próprio agricultor vai perder o horizonte A que é a matéria orgânica que está lá do solo a vida do solo ainda no projeto Robin os grandes desafios foram levantar como era a Amazônia em 1970 por exemplo lá o vazio demográfico e nós tínhamos qual a radiografia da Amazônia de 1970 que nós temos o projeto Radam Brasil o projeto Radam Brasil foi uma missão importante na Amazônia que ele fazia os inventários pensando o foco era o potencial madeireiro então esse primeiro mapa mostram três espécies nativas da Amazônia Andiroba Copaíba e Castanha do Brasil essas três espécies são as espécies que todos os agricultores solicitam quando você pergunta que espécies você quer no arranjo de sistemas agroforestais então se elas existiam e foram tiradas é possível elas serem incorporadas nos arranjos nesse mapa à direita a minha direita a vocês à direita então vocês vão ver esse laranja esse cor de rosa é as áreas que foram impactadas com o o projeto isso é o diagnóstico pegando a base do do terra classe pegando o mapa as ocorrências que estavam lá na época do Radam não foi fácil colocar a gente espacializar e isso é uma evidência de impacto nesse próximo mapa aqui embaixo a gente já diz quantas foram impactadas nesse mapa aqui ao lado a gente vai também numa publicação que a gente está terminando a gente vai mostrar as que não foram impactadas e nesse mapa aqui do lado potencial de carbono estocado nesse mapa bem aqui abaixo à esquerda é o mapa de declividade porque se você tem a declividade do terreno você sabe que pode entrar máquina 6% de declividade eu posso entrar com uma máquina agrícola e até 12% alguns sistemas de produção ainda podem entrar acima de 12% ela aumenta muito a vulnerabilidade então aqui essa base esse mapa é o potencial erosivo das chuvas aqui nessa só em relação ao potencial erosivo da chuva nós temos muito trabalho inclusive na bacia do taquari no mato grosso do sul trabalho ao longo da nossa carreira e a gente vem mostrando para os agricultores com simulador de chuva de baixo custo depois se vocês quiserem a gente mostra para vocês apresentamos na SBPC para sensibilizar os agricultores qual é a vulnerabilidade em momentos em eventos extremos de chuva e aí a gente tem essa lâmina com padrões topo de morro desflorestado áreas em vias de degradação mata ciliar ou mata ripária desflorestada com áreas que podem não estar com sistema plantio direto na palha então esse diagnóstico nós não queremos nós queremos o seguinte avaliar qual qual é o sistema de produção que aponta indicador de sustentabilidade no projeto Robin nós usamos de área de estudo a floresta nacional do Tapajós é a segunda unidade de conservação e ela foi intitulada ela foi pelo decreto 1974 na Amazônia é a unidade de conservação mais estudada onde tem mais dados então nós estudamos esse aqui é um trabalho de doutorado de uma aluna dentro do projeto Robin esse doutorado foi defendido na Exalc uma aluna matemática e na área de geotecnologia onde nós aplicamos quatro metodologias para identificar essa pressão no entorno da floresta nacional do Tapajós aqui é o polo de grãos polo de grãos com soja e em 2012 essa área perdeu 4% da área original de 74 esse foi um município foi uma comunidade que saiu da jurisprudência do ICMBio ou seja o ICMBio a criação do ICMBio foi muito importante para manutenção dessa unidade de conservação nos nossos estudos a gente mostra um ponto importante que a gente avaliou é que o buffer do entorno das áreas possivelmente da flona e possivelmente dessas 60% de unidade de conservação a área de entorno esse buffer de 60 de 10 km a gente precisa repensar precisa ter estudos e precisa repensar já vai acabar aqui nós temos uma dissertação de mestrado avaliando a qualidade da água todo o entorno no rio Tapajós a saída de Santarém toda a flona dentro da flona trabalho já publicado onde nós vimos que houve alta correlação do Ikea nas áreas que estão mais conservadas ou seja nas comunidades bem primitivas ribeirinhos que não tem muita tecnologia foram os melhores Ikea ou seja a antropização mostrando seus efeitos análise da biodiversidade vou ter que passar rápido eu sei que eu preciso falar para vocês nós temos que ter metodologias de análise e percepção isso aqui foi um TCC um trabalho de conclusão de curso de uma moça que fez serviço social onde a gente mostra isso foram mapas sazonais dentro da flona com moradores da flona eles montaram esses mapas nós tivemos que treiná-los para poder aplicar a metodologia do Robin então desses mapas tem muita informação importantíssima ontem eu dei um depoimento por exemplo eles são sensíveis aos problemas ambientais mas eles ainda não percebem a importância do rio eles dizem a água leva tudo e não é assim ou seja nós temos que ter muito cuidado com nossos recursos hídricos aqui é uma eu preciso mostrar para vocês que nós temos que ter metodologias que sejam sensíveis de capturar essas nossas percepções qualitativas em dados quantitativos essa metodologia usada no Robin foi aplicada pela doutora Consuelo Varela da Universidade Politécnica de Madrid nós fomos treinados onde você monta os mapas cognitivos e desses mapas você tira os principais driving forces e quando você analisa os dados todos que eu já mostrei para vocês os mapas por exemplo você bate com os dados que apareceram na reunião com os stakeholders então essa 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 metodologia acho que é fundamental para identificar esses problemas nessa interface urbano-rural aqui é a metodologia de pegada hídrica onde nós avaliamos a pegada hídrica da soja e avaliamos se o produtor trabalha de dezembro a março ou de janeiro a abril qual é a maior pegada hídrica e discutimos no projeto o que nós podemos oferecer para o mundo para a Amazônia quais são os serviços ecossistêmicos a ideia desses potinhos é o que nós estamos oferecendo em termos de serviços ecossistêmicos então serviços ecossistêmicos nós podemos trabalhar e que indicadores nós estamos oferecendo mas nós podemos prestar serviços ambientais com o nosso sistema de produção que apontam indicadores de sustentabilidade um desses exemplos por exemplo um desses exemplos é o plantio de área de espécies florestais nativa da Amazônia aqui é o mapa o zoneamento do parical uma espécie nativa da Amazônia onde você pode usar essas espécies nos sistemas agroflorestais e as áreas que estavam com esse padrão de degradação com sistemas integrado de integração lavoura pecuária floresta você pode mudar esse padrão e melhorar os seus serviços ambientais aqui é um filminho que ele mostra uma aplicação do não está passando aplicação real de um sistema integrado em Dom Eliseu paricá paricá soja paricá soja onde o produtor confiou no que a gente com nossos dados aplicou e em grande escala um sistema agroflorestal paricá soja uma realidade reduziu a aplicação de agroquímicos o paricá cresceu bem mais rápido ou seja aumentou a eficiência aqui é para mostrar para vocês que nós trouxemos toda a comunidade científica para discutir a Amazônia na Amazônia em 2004 e esse é o maior exemplo da nossa biodiversidade são o nosso fármaco quando vocês vão na Feira do Veropeso que já foi em Belém ou quando você vai em Santarém é o nosso fármaco lá vendendo a nossa biodiversidade óleo de Copaíba óleo então essa é o grande desafio de nós amazônidas em trabalhar com o papel da Amazônia no efeito escala do sistema climático muito obrigado Litieta por ter feito essa apresentação muito legal e eu sei a gente está meio atrasado no tempo vou passar a palavra para o Davi enquanto a gente vai colocando a apresentação dele aqui deixa eu ver se breve você quer usar esse eu posso usar essa eu tenho que desculpa desculpa mas eu não vou ter menos de 15 minutos eu não vou ter menos de 15 minutos não eu estou fazendo o clima gostei da pergunta não eu não vou ter menos de 50 minutos o que eu estava fazendo Tem umas fotos ali, com o bairro, com as pessoas nas fotos ali. Tem umas 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 fotos ali. Deve ter o número de pessoas que estão conosco agora. Bom, finalmente voltou. É o openness, não é? É o número de pessoas. É o número de pessoas. Bom dia a vocês. Bom dia a vocês. Eu vou apresentar, mesmo que rapidamente para vocês, o projeto Openness. De maneira muito rápido, o projeto Openness, a ideia dele é trazer todos esses conceitos sobre capital natural e principalmente sobre serviços ecossistêmicos, que no Brasil nós às vezes chamamos de serviços ambientais, trazer isso para a realidade. Tirar isso da academia e trazer isso para a realidade, políticas públicas, ações reais. E, no lado esquerda, esses conceitos, etc. E, no lado esquerda, esses conceitos, etc. E, no lado esquerda, os conceitos, etc. Para se estimar, para se estimar, para se valorar serviços ecossistêmicos, o projeto também atua nessa ponte. Vale, vale de novo a pergunta. Vale de novo a pergunta. Quer dizer, um método que a academia considera válido para valorar um serviço ecossistêmico, uma lei também vai considerar? Nós temos o Código Florestal, que é a principal lei brasileira, que trata sobre a organização do uso do solo no país. E eles prevêem pagamento por serviços ambientais, embora não esteja detalhado lá. Então, isso está começando a ser detalhado. Vou falar muito rapidamente depois sobre uma coisa que aconteceu no Senado. Vi a notícia ontem que tem relação com isso. Bom, e aí, sintetizar todo esse conhecimento. E, no centro disso, que é essa parte azul, são os estudos de caso. Aí que entra nós, aqui Brasil, nesse projeto. Próximo, por favor. Então, o projeto tem 27 estudos de caso, para analisar a lei na pequena escala e na realidade mesmo. Como se dá essa interface, então, de arcabouços conceituais, leis, ações e, por outro lado, os métodos também. E a maneira de sintetizar isso e transformar isso em ações reais. Maneiras de valorar serviços que a gente usualmente não valora, que não estão na economia formal. Então, nós temos aí 27 estudos de caso, as diferentes cores, símbolos, são clusters, agrupamentos de estudos de casos que estão olhando sobre essas questões numa mesma perspectiva. Então, assim, nós temos estudos de casos focados mais na questão urbana, nós temos estudos de casos focados mais em questão de florestas, nós temos estudos de casos focados nessas paisagens mistas, como, por exemplo, a gente tem tanto aqui no Brasil, onde você vai ter florestas, cultivos, áreas, corpos hídricos. E temos aí também um grupo de quatro estudos de casos, que aí é a figurinha menor ali dentro do mapa, que são fora da Europa. E eles, a ideia central para o projeto Openness, de forma geral, que a contribuição que esses estudos de casos podem trazer, eles são encarados como estudos de casos em regiões de produção de commodities, e que é especialmente válido para o nosso estudo de casos, nós somos o único estudo de casos no Brasil, que eu vou falar agora para vocês, rapidamente. Esse estudo de casos, lá no interior de São Paulo, eu acabei indo aqui meio rápido, eu sou professor da Universidade Estadual Paulista, em Rio Claro, do Departamento de Ecologia, e para aqueles que conhecem um pouquinho da geografia agrícola do país, nós estamos ali no meio do que a gente vem chamando de cinturão de cana paulista. E, quer dizer, o interesse para a União Europeia é que uma boa parte desse etanol produzido ali da cana-de-açúcar de São Paulo vai para a Europa. Mas, claro, nós temos outros cultivos, nós temos uma paisagem ali também onde tem muita pastagem, produção de gado, produção de alimento, de forma local, que é muito importante também, e temos as cidades. Então, nesse sentido, desse interesse para a União Europeia, do etanol que vai para lá, isso é pegando só esse, claro que tem outros pontos relevantes desse estudo de casos para o projeto, mas pegando somente esse de eles quererem um produto que venha com valor agregado maior, quer dizer, que tenha um padrão ambiental melhor associado. E muita gente pode achar isso um pouco ruim, mas eles vêm aqui, então, demandando como tem que ser feita a agricultura, isso é muito bom para a gente, na verdade. Eu encaro isso como algo muito bom. Pegue a moratória da soja, que a Lucieta acabou de falar aqui e mencionar, foi algo, em grande parte, forçado pela União Europeia, que queria uma soja exportada para a Europa, que tivesse um padrão ambiental por trás, mais sólido. Então, se puder ir para o próximo. Tem alguns parceiros envolvidos nesse estudo de casos. E o principal objetivo do nosso estudo de casos aqui é investigar o quão factível, se é factível, operacionalizar um sistema de pagamento por serviços ambientais nessa região. Na região de Cana-de-Açúcar de São Paulo, região de alta aptidão agrícola, diferente de outras regiões do Brasil que já tem programas de PSA, de pagamento por serviços ambientais, e que tem baixa aptidão agrícola, a gente quer ver se a coisa funciona, onde o bicho pega, não dá trabalho para o tradutor, traduzir isso. Quer dizer, onde há muita pressão por desmatamento, ou pelo menos não tanta vontade de restauração florestal. Então, investigar isso, essa possibilidade, de você compensar os fazendeiros para eles manterem ou recuperarem suas áreas de floresta, do ponto de vista político, institucional, financeiro e técnico. Esse técnico é o que entra mais o científico. Pegando lá o nosso município de Rio Claro como um exemplo para toda essa região de Cana. Aqui é a nossa região de estudo. Então, nós temos várias cidades. E vocês podem estar se perguntando nesse momento. Bom, mas a gente vai falar da área rural, mas o que tem a ver as cidades? Calma, nós chegaremos lá. Município de Rio Claro, então toda essa região dominada por cana-de-açúcar e pastagens. Mas, importante, não aparece na imagem de satélites, mas nós temos produção de alimentos também ali, atendendo a região. E os métodos que a gente usa para isso são variados. Nós buscamos muito abaixar a cabeça e dizer assim, nós cientistas não somos o dono da verdade, não vamos chegar impondo. Então, nós usamos um método muito participativo de ouvir os fazendeiros, de ouvir o tomador de decisão, de ouvir o político, de ouvir o vereador que não concorda com essa ideia e que nós temos que respeitar. Tem que agir ali de maneira imparcial. Nós fazemos entrevistas com os fazendeiros, visitas técnicas às fazendas, reuniões com os tomadores de decisão. E aqui já tem um resultado superinteressante, que vai muito além de qualquer artigo científico. Nós não convencemos, não é que nós convencemos, mas o prefeito da cidade de Rio Claro se convenceu das conversas que a gente teve de que tinha que se criar um programa de pagamento por serviços ambientais na cidade. E eles acabaram de inserir isso no projeto de lei do Plano Diretor da Cidade, que é a lei municipal que regula o uso do solo. E vão submeter isso para a Câmara do município, criando isso. Nós estamos falando aqui dessas fazendas, são áreas privadas. Então, esses serviços ambientais que a gente está falando, por exemplo, serviços de beneficiários direto, que a pessoa tem que ir lá para se beneficiar. Por exemplo, observação de fauna. A pessoa vai ver um passarinho, uma espécie. Isso é um serviço ambiental. Mas esse tipo de serviço a gente não pode considerar aqui, porque são áreas privadas. E a não ser que você tenha um convite para entrar nas áreas, o que geralmente não ocorre, ninguém pode ir lá. Então, os serviços que a gente tem que considerar aqui são serviços de beneficiários indiretos. Aqueles que as pessoas estão na cidade, mas a mata estando lá, a floresta estando lá conservada, elas vão se beneficiar. Então, está aqui a explicação, talvez, da relação com as cidades. Quer dizer, as pessoas da cidade se beneficiam das coisas que estão acontecendo na zona rural. Mas, para ouvir, quer dizer, a gente ouviu o provedor de serviço, que é o fazendeiro, a gente precisava ouvir também o beneficiário. Mas como você vai falar com quem é o beneficiário de um serviço difuso? A gente contratou uma empresa de pesquisa de opinião pública e entrevistamos uma parcela da população em Rio Claro, e foi um resultado muito legal. As pessoas, há um certo medo de que os resultados foram um pouco dirigidos por causa da crise hídrica, mas todo mundo muito consciente, sejam extratos pobres ou ricos da cidade. E, surpreendentemente, disseram que aceitariam pagar na conta de água delas para manter essas florestas na zona rural, pagar um pouquinho por mês. Então, esse é um resultado que eu só parei um pouquinho mais nesse, que era legal destacar. E, claro, serviu, o prefeito olhou isso e falou, acho que tem algo aí. A gente vai usar ainda de modelagem. O projeto está aí, digamos, uns 60% cumprido do tempo dele. Vamos fazer experimentos de polinização para checar o valor disso real para o agricultor, onde a gente exclui polinizadores e vê qual o impacto na produção de alimentos, berinjela, abobrinha. É bastante interessante. Voltando, então, mencionei um pouco do estudo de casos, falei alguns resultados, voltando para o Open, que aquele é só um estudo de casos. Aí a ideia, juntando tudo isso, usar vários outros estudos de casos, existe um outro projeto muito grande que foi financiado na mesma chamada do extinto programa FP7 europeu, que se chama Óperas. Tem Óperas e tem Openers. Ambos olham nas mesmas questões, mais ou menos. E houve uma junção de projetos para produzir a plataforma chamada Opla. Eu vou falar sobre ela no próximo slide. Mas, só para terminar esse slide, e aí já tem só mais um slide, um grande resultado que se pediu desse projeto e que ele pretende fornecer são recomendações políticas. Recomendações pelas ações reais, como o próprio título do projeto diz. Então, em vista disso, no ano que vem, nós vamos ter uma conferência em Bruxelas, chamada Policy Day, onde parte do time científico vai lá apresentar realmente essa tradução de ciência para ações reais, para ações políticas. e vai, então, já dá para vocês entenderem um pouco mais o jeitão do projeto, o que ele pretende. E, claro, tem também os papers científicos, que também é um projeto científico. Então, essa Opla, essa plataforma, ela é para fomentar de maneira muito forte a tradução de todos esses oito milhões de euros que estão investidos nesse projeto em algo que possa ser prontamente usado pelos diferentes setores da sociedade. Então, é uma plataforma online onde você vai buscar esse conhecimento produzido no projeto, como a gente tem uma série de estudos de casos, e, certamente, algum desses estudos de casos vai se encaixar para o que você está buscando, as pessoas, seja a sociedade civil, seja o tomador de decisão, podem achar algo ali que seja útil a ele. Eu tinha mais um slide, mas eu acho que vou encerrar aqui, dizendo, só reforçando essa visão do ambiente rural, que a gente traz bastante no nosso estudo de casos, não é o caso para todos, estudo de casos do projeto, mas essa questão do ambiente rural provendo o ambiente urbano. E, nesse sentido, só comentar, saiu uma notícia, eu fiquei bastante feliz, saiu uma notícia ontem, que o Senado aprovou, não foi aprovado pelo Senado, a Câmara de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei sobre pagamento para os serviços ambientais no Brasil, e existe uma grande falta disso, em nível federal, e lá eles previram, o Senado fez essa modificação prevendo que nem a gente tem para o Cadastro Ambiental Rural, eles querem fazer o Cadastro Ambiental Urbano, para você identificar esses elementos, esse capital natural mesmo dentro das cidades, e que possa servir, acho que muito para essa ideia que está se discutindo hoje aqui. Obrigado a vocês pela atenção. Gente, a gente tinha planejado ter pelo menos uma meia hora de discussão agora, mas, como a gente está bem atrasado no tempo, eu proponho que a gente dê um break de 15 minutos, para um coffee break, tem pão de queijo, café ali fora, enquanto isso a gente compõe a nova mesa, as próximas discussões vão ser, a gente vai ter aqui parceiros importantes para essa agenda de urbanização sustentável no país, que estão engajadas no desenho e operacionalização desse projeto GEF, que o Guilherme apresentou aqui ontem. Nós vamos inverter um pouco a ordem, porque a Ana Paula do Ministério das Cidades tem que ir para o aeroporto daqui a pouco, então a gente vai começar com a sua apresentação, depois o Maurício da Plataforma Cidades Sustentáveis, depois a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, o pessoal do Porto Digital, e, finalmente, o pessoal do governo do Distrito Federal também vai fazer uma apresentação. Então a gente volta em 15 minutos, ok, gente? E vamos guardar as perguntas para a gente ter pelo menos uma meia hora, 40 minutos de discussão ao fim, tanto dessa mesa como da próxima.